É impossível uma pessoa, ela vencer na vida, enquanto ela ficar considerando ou focando nas dificuldades. O ser humano, ele só consegue vencer se ele enxergar o seu alvo. Você tem um alvo, você quer ser feliz no seu casamento, você quer ter uma família unida, você quer ter saúde, você quer ter paz, você quer que tudo de bom aconteça na sua vida, não é assim? Mas para acontecer, você tem que entender que existe uma luta, uma batalha espiritual, não vai cair do céu, não é uma coisa que você vai receber simplesmente por crer em Deus ou ter fé nele. Muito pelo contrário, a pessoa que crê e tem fé em Deus e luta, essa é a que vence, essa é a que conquista, essa é a que dá a volta por cima. Nós temos observado tantas pessoas com a vida no fundo do poço e elas estão perdendo tempo. Você tem dado tempo ao mal para trabalhar na sua vida. O que está por trás dessa tristeza, dessa angústia, desse sofrimento, dessa opressão, o que está por detrás de tudo isso é um mal espiritual. E esse mal espiritual, ele tem que ser removido da sua vida. E quando ele é removido, então o problema se resolve. Então o problema se resolve.